Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, sabe que nós deveríamos ser como uma concha que se enche de água para transformar, para transbordar, para transbordar. Olha, você conhece essas conchas, essas conchas que a gente pega no mar, sabe aquelas conchas maiores assim? Você já viu que interessante? Quando você enche ela d'água, ela enche tanto que ela começa a transbordar, a derramar. Assim também nós deveríamos ser com o amor de Deus. Nós deveríamos ser como uma concha que se enche da graça e do amor de Deus. Mas se enche tanto, tanto, tanto que começa a transbordar. É, o nosso coração deve se encher do amor, deve se encher da graça de Deus, mas muito. E a gente se enche da graça e do amor de Deus com a leitura da palavra de Deus. É, a leitura da Bíblia, com gestos de amor, com gestos de caridade, tudo isso. Para depois, o quê? Para depois, cheios, repletos deste amor, a gente começar a transbordar esse amor para as pessoas. E aí então, as pessoas vão reconhecer Deus em nós. Aí então, as coisas vão começar a dar certo na vida da gente. Aí então, a gente vai começar a ter aquilo que a gente mais procura. A paz, encha-se de Deus e deixe Deus ser derramado para os outros através de você. Nós vamos rezar nesse momento com muita fé. Ó Senhor nosso Deus, nós vos pedimos nesta manhã o teu amor, a tua graça, a tua bênção. Abençoa, Senhor, o nosso caminho, a nossa vida. Abençoa também, Senhor, esta água que colocamos diante de ti, para que possamos, ao tomá-la, encontrar com a tua graça. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.